Aí ó pessoal, sobre a 710 né, luz, eu já troquei o óleo do motor, troquei filtro lubrificante, troquei filtro do ar dela, troquei lona de freio, retentores novos, lógico, lona de freio e os dois tambor de freio, tá aqui ó Ó, esse aqui já tava no fim de carreira, esse aqui mesmo não tava nem freando, quero desse lado de cá do carona, traseiro carona, esse aqui não tá nem freando, só tava segurando um pouquinho nesse aqui ó, aí também já tava feio Botei dois tambor novo e lona nova, agora sim, o ar tá como tem que ser E completei ali o óleo do reservatório do hidráulico dela, da caçambinha Lá, que eu uso esse daqui ó, uso botar esse daqui ó Esse 68 E o óleo de motor foi o Lubrax Esse óleo é muito bom Bom mesmo Top turbo Então é isso aí Mais um Pronto, ah, tive que trocar também um rolamento pequeno Sobrou um grande É isso aí galera Mais um pronto, com a graça de Deus E aí E aí Obrigado.